da independência do Banco Central. É, e isso provoca também... Polêmica. Polêmica, né? Eu vou te falar, eu acho que é um assunto assim, eu não entendo de economia para dizer se isso é bom ou ruim, é a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, como disse o Gamberim. Você tem opinião formada sobre isso? O que acontece é que existe uma discussão, os liberais, e a corrente que está no poder com o Bolsonaro, é a corrente dos liberais na economia, que acham que o Estado tem que ser mínimo, que eu acho que o Estado tem que estar fora da economia e que... Deixar a economia pelo livre mercado, né? O mercado, a mão invisível do mercado, uma teoria lá do século XVII, XVIII, do Adam Smith, o Banco Central independente. Quem defende outras correntes econômicas que acham que o Estado tem um papel na economia, a economia, o mercado não pode ser deixado à sua livre vontade, porque a sanha do mercado é agressiva, grande parte da população perde quando o mercado... Vai prevalecer o interesse econômico acima, talvez, do interesse social. Então, são duas correntes, duas visões diferentes. Então, quem é a favor do livre mercado, liberal, no sentido do Adam Smith, lá atrás, defende a autonomia do Banco Central. Quem tem uma visão mais... Não é estatizante, mas uma visão de que a economia não pode ser deixada sozinha, porque senão você tem a formação de trust, você tem a formação de oligopólios, você tem ações nocivas do capital contra a sociedade. Então, o Estado tem que cuidar disso. Aí defende um Banco Central não independente. O Banco Central segue a política monetária do governo. O presidente do Banco Central sendo, inclusive, indicado pelo presidente e aprovado pelo Congresso. Exatamente. Porque existe esse rito aí de ele ter que ser aprovado pelo Congresso. Quem foi absolutamente contra hoje, até foi hoje ou ontem, falou barbaridades, acho que foi hoje mesmo, foi o Ciro Gomes. Nossa, porque ele alegou o seguinte, no Brasil nós temos cinco bancos. Nos Estados Unidos é um Banco Central independente, mas são cinco mil bancos. E aqui, segundo ele, por existirem apenas cinco bancos, seria muito fácil esse pessoal aqui se juntar e falar, mas, escuta, vamos tratar aqui do nosso... A taxa de juros, enfim, até JLP, no caso. Enfim, isso também vai dar muita discussão. Enfim, isso também vai dar muita des underworld. Obrigado.